De volta com o seu programa, que tem muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. E você quer aparecer no programa? Muito fácil! É só enviar agora mesmo a sua selfie, a sua foto, para o número que está na tela, é o nosso número do WhatsApp. Quem sabe a sua foto vai aparecer aqui já já no programa Aqui Tem. Quer agradecer o carinho que você tem todo sabadão aqui com Aqui Tem. Muito obrigado! Agora é o seguinte, para você participar de todas as ofertas e promoções, fica ligado no programa, que eu ainda tenho mais dicas para você, dicas de economia. E ainda hoje, ao vivo, diretamente do Galileia, do supermercado Rodrigues. Quer economizar? Quer comprar? Claro! Mas agora tem mais dicas de compras de economia para você e toda a sua família. Confere aí! Dica Não Aqui Tem, eu estou diretamente aqui do Novo Horizonte Auto Center, aqui na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, logo em frente aqui ao DB Supermercados. E a dica para você, neste sabadão, para você cuidar do seu carro, fazer aquela manutenção e também comprar aquilo que você precisa para o seu carro em um só lugar. E os serviços que você precisa fazendo o seu carro, aqui você encontra troca de óleo, correias, velas e cabos, limpeza de bico, revisão preventiva, suspensão, freios, embreagem, baterias. Você pode chamar a gente também no nosso WhatsApp, que é o 992-86-7752, para você ter maiores informações neste sabadão. Estamos te lhe aguardando, viu? Para você que está precisando comprar alguma peça também para o seu carro, que já já vou te dar essa dica. E também os serviços que você encontra aqui no Novo Horizonte Auto Center. Estou no melhor lugar! Essa dica é para você! Faz quanto tempo que você não faz a manutenção no seu carro, hein? Não faz aquela troca de óleo, você precisa ter um cuidado especial para você não ter um custo a mais aí, viu? Principalmente nesse tempo e nesse período. E eu estou aqui para te dar essa dica, sim! A dica do sabadão, aquela dica que vocês, assim, gostei, vou lá e vou fazer o serviço no meu carro, a manutenção que eu preciso, a bateria que eu preciso trocar para o meu carro, você encontra aqui no Novo Horizonte Auto Center. Endereço na tela e também o nosso número do WhatsApp. Fernando está aqui mais uma vez para te dar aquela dica do sabadão. Dica imperdível! Fernando, bom dia! Bem-vindo! Bom dia, meu amigo Emerson! Mais uma vez estamos aqui e desejando um grande bom dia para que você possa vir nos visitar. Estamos aqui de braços abertos e esperando para lhe atender de a melhor forma. O endereço, esse endereço que Manaus precisa conhecer, você que está nos assistindo agora, fica próximo da sua casa, tenho certeza. Se não fica próximo, é o endereço certo. Estamos em um dos melhores lugares de Manaus, Parque 10, tá? Ponto de referência, Bola do Mindu. Essa é a grande referência. Passou a Bola do Mindu, sentido Parque das Laranqueiras. Desceu em frente ao DB, Tancredo Neves, número 462, 462, no centro do Parque 10. Estamos aqui aguardando você, o maior prazer. Se não puder chegar na loja, podemos chegar até o cliente. Vamos até você. Deu algum problema no carro, problema de bateria, vamos até você. Nos contacta através do número do WhatsApp, tá? 9220-6363. É só ligar que vamos até você. Agora é o seguinte, pra você, nosso telespectador, estamos com a bancada com produtos pra você comprar e economizar. Uma seleção de produtos. Hoje vamos falar, Emerson, de um item muito importante do nosso carro, a parte da suspensão, né? Então, são itens importantes, né? Produtos com qualidade, isso é muito importante também. Temos a parte de amortecedor, produtos com garantia, tá? Disco de freio, pastilhas. Outro item muito importante, nós temos um kit de correia dentada. Isso são itens que dão segurança pro seu veículo. Uma quebra de correia dentada pode gerar um transtorno danado pro motor do seu carro. É, e financeiro também. Então, não perca essa oportunidade hoje. Você que tá na dúvida, né? Será que chegou o tempo de fazer a troca da minha correia dentada, entendeu? Dá uma passadinha aqui, tiramos essa dúvida pra você. Pode vir que fazemos essa análise, tá? Existe a nossa equipe técnica pra fazer essa análise, pra dar essa garantia pra você, pra não gerar esse transtorno, principalmente financeiro. Agora vamos falar pros nossos telespectadores o horário de funcionamento. Hoje, sábado, é um horário especial. Horário especial. Você tá em casa, você tá de folga, trabalhamos aqui de 8h ao meio-dia, mas se você chegar aqui próximo do meio-dia, estendemos um pouquinho o horário, estamos aptos a lhe atender. Domingo não funciona e de segunda a sexta? Domingão é o nosso descanso, mas de segunda a sexta, de 8h às 17h, estamos aqui abertos diariamente pra lhe receber. E forma de pagamento, Fernando? Forma de pagamento, super importante, Emerson, tá? Trabalhamos com todos os cartões de crédito, trabalhamos com pagamento à vista, em débito, pra você, cliente, que encontra dificuldade e a gente tenta criar facilidade pra você, cliente. Aqui no Novo Horizonte, Auto Center. Agora, atenção, muita atenção, pare tudo que você está fazendo. Você que está nos assistindo agora, você que é Uber, trabalha nesse segmento de Uber, você precisa de economia, né? E pensando nisso, o Fernando e sua equipe embolaram uma promoção, uma oferta pra você que é Uber. Ah, você não é, mas você conhece? Então, manda esse vídeo pra alguém, grava aí e manda, porque essa promoção é imperdível. É isso mesmo, trabalhando em equipe, pensando em equipe, pensando em você, Uber. Se você estiver nos vendo, nos ouvindo, venha pra cá, que o seu desconto é especial. Na troca de óleo mais filtro, você vai ganhar 20% de desconto. Na troca de óleo mais filtro, pagamento em dinheiro, tá? Pagamento em dinheiro. Você, Uber, é um cliente também, como todos, especial. Endereço. Avenida Tancredo Neves, número 462, descendo Mindu, em frente ao supermercado DB. Estamos aqui de portas abertas para ali a receber. Pronto, essa é a dica pra você nesse sabadão. Fernando, um grande abraço pra você. Até o próximo sábado, vamos dar mais dicas. Venha, até o próximo sábado. Estamos aqui, aptos a lhe atender. Mais uma vez, grato pela sua atenção. Isso mesmo. Novo Horizonte Auto Center, a dica do Aquitem desse sabadão. Gostou? Eu sei que você gostou. QR Code está na tela. Esse QR Code que você está vendo aí é o Instagram aqui da loja. Então, aproxima aí o teu celular e vá diretamente, siga, compartilha, comenta e vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado, amigo. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Estamos aqui aguardando você, cliente, com o maior prazer. Pronto, bora comprar, bora economizar no Aquitem. Sempre com dicas pra você. Novo Horizonte Auto Center. Mais uma dica pra você, agora diretamente do Maná Delivery. Isso mesmo. O número está na tela. É o nosso número do WhatsApp e também o QR Code. Pra você seguir a gente nas redes e também no Instagram, viu? Não perca essa oportunidade, não. É só aproximar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela pra você seguir o Instagram aqui do Maná Delivery. Que hoje, sabadão, muitas delícias. É uma dica especial pra você e toda a sua família. Hoje você pedir o seu lanche e também domingão e durante a semana. Igor, tudo bom? Bem-vindo ao programa Aquitem. E hoje temos delícias, não é? Tudo certo. Aqui hoje no Maná Delivery nós preparamos o nosso carro-chefe, que é o Maná, o sanduíche da casa. Que ele acompanha calabresa e salsicha, ovos e carne de hambúrguer. O queijo e presunto, sem igual. E temos também o Combo 3, que acompanha trechos e saladas e a poção de batata frita. E o nosso queridinho hoje, que é o quê? O hambúrguer artesanal, mas diferenciado, com recheio de catupiry. Essas delícias que você está vendo na tela, você também pode fazer o seu pedido. Olha esse número do WhatsApp aí que você está vendo. Guarda esse número hoje à noite pra você pedir. O seu lanche hoje à noite. A partir de que horas? A partir das 18 horas, estamos atendendo toda Manaus. Avenida Irão, em frente ao pronto-socorro Santa Júlia. A partir das 16 horas, também estamos atendendo nas mesas. E também no domingo, também. Funcionamos domingo. Aliás, de segunda a segunda. De segunda a segunda. De segunda a quinta, de seis, às meia-noite. E de sexta, sábado e domingo, de seis horas da tarde até uma da manhã. Pronto! Essa é a dica do programa. Aqui tem! Olha essas delícias! Entregamos em toda Manaus. Então, fique tranquilo, viu? É só chamar a gente no WhatsApp. Horário de funcionamento e forma de pagamento. Todos os cartões, dinheiro, cartão de crédito, débito. Ligou, pediu, chegou. Manada Livre, pronto pra atender você. Nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 9211-8657. O maior cardápio de Manaus. É com a gente. É com a gente! Manada Livre é a dica pra você deste sabadão. E também do fim de semana. Gostou? Claro que gostou! E tá valendo uma barca deliciosa. Essa barca que você está vendo deu até água na boca, viu? Hum, que maravilha! Perfeito! Então, pronto. Quer ganhar? Manda pra gente agora um WhatsApp. E quem sabe não é você que tá me vendo agora, me assistindo. Quem sabe não é você que vai ganhar essa barca aqui do Maná Delivery. Barca completa! Completa com refrigerante ainda, hein? Batata frita e tudo. Pronto! Então, bora participar! Bora! Ganhar dica do Ar que tem aqui do Maná Delivery. Tá no ar, viu? Aí você tira uma selfie e envia no grupo da família aí. Vai avisando todo mundo que tem programa Ar que tem neste sabadão. Vamos juntos! Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não! Não sai daí, 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 não